MÚSICA Meu maracadu, peço uma tonelada de surdeio e pegue passagem Meu maracadu, peço uma tonelada Meu maracadu, peço uma tonelada MÚSICA Sempre foi atômico, agora é biônico, é eletroxostônico Alternando as partidas no azul e pesado em ritmo crônico Trofa de todos os toques, resistentes de longe Tremendo e rachando o banquete, mutante até lá adiante Coisas zoadas se escutam distante Levando o batido truvão, sempre certo na contramão MÚSICA Meu maracadu, peço uma tonelada de surdeio e pegue passagem Meu maracadu, peço uma tonelada MÚSICA 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 MÚSICA